O choque entra em uma das comunidades mais perigosas de Florianópolis, no sul do país. Os traficantes não se intimidam e como eles reagem com rojões pra cima da polícia, subindo o som. Tá de costa ainda. Vai, vai. Desceu, desceu correndo, desceu correndo. Ele tá gritando aí, ele tá gritando aí. De costas, de costas, de costas, de costas, de costas. De costas, de costas, a casa caiu, perseguição e correria. E a gente, o seu linha de combate, vai junto com os policiais nessa caçada. Correio aqui, correio aqui. Lá de nosso barco. Coletão preto, coletão preto, coletão preto, coletão preto, coletão preto, assim, aqui, ó. Tem direito de amanecer calado, tem direito de advogado. Começa a perseguição. Tá de costa agora, tá de costa agora. Peraí, segura, segura. Se a gente for agora, eu pego. Pode estourar a fraga, pode estourar. Segura, segura. Tá de costa ainda. Vai, vai. Desceu, desceu correndo, desceu correndo. Desceu correndo. Apesar de toda a tensão, é preciso muito sangue frio. Trata-se de uma família, uma criança. O que que tá gritando aí? O que tá gritando aí? Descoça, 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 descoça. Logo à frente, um adolescente e um grupo de jovens. Aquele bicho de preto lá, ó. Com certeza. Os agentes afãs. Dá uma olhada se eles não abandonaram alguma coisa ali. E vasculham o local em busca do homem que correu. Um gurizão de preto desceu rapidinho, entrou ali, ó. Portão de prata ali, ó. Com a roupa parecida, está um entregador. Que acabou o trabalho e se apronta para ir embora. Baixa o som aí, por gentileza aí, ó, amigo, ó. Onze pessoas na rua. Enquanto o batalhão de choque da PM de Santa Catarina continua a ação. Ali nós fizemos um martelo bigora, né? Que é uma técnica policial que a gente faz quando uma equipe entra para um lado, uma equipe e uma outra, a segunda ou terceira, as equipes entram de um outro lado, com o objetivo da gente abordar ou prender possíveis pessoas que empreendam fuga das guarnições. Sem encontrar o suspeito, os policiais levantam informações. Todos para mim aí, estão na parede, coloca, apaga o cigarro. Todo mundo abre a perna. Já sabe como é que funciona, né? A gente vai fazer a busca pessoal nos senhores aí. Fiquem nessa posição. Aqueles que tiver alguma coisa ilícita, a gente vai fazer o procedimento. Aqueles que não tiverem, isso é não liberado. Um a um, todos, são revistados. Uma coisa que eu posso me machucar aqui? Não. Não, senhor. Se liga, fala. Não, é uma coisa ilícita. Nada é encontrado, mas a abordagem ainda não terminou. Deixa eu só dar uma... Só para ver se não está com o mandato de prisão ativo ali, tá? Se o sistema não der boa ali, joga no Banco Nacional de Mandato de Prisão ali, o primeiro nome deles ali, tá? Tudo certo. E os B.O.s vão aparecendo. Trânsito, posto de droga, tráfico de droga, ativo de furto, ameaça, ameaça contra a mulher, roubo de motocicleta, andando de lá. Sabe? Tráfico, tráfico, tráfico. Galera aqui, surpresada no tráfico de droga. Apesar dos crimes anteriormente, os rapazes são liberados. Confere-se, não está faltando nenhum bem do senhor aí. Está faltando alguma coisa dos senhores aí, durante a busca pessoal aí? Dinheiro do senhor está aí? Dinheiro do senhor? O senhor também está tudo aí? Tudo certo? Fechou, senhores? Obrigado, boa noite aí. As guarnições seguem para outra área perigosa. No trajeto, o capitão traz uma informação importante. O ataque a uma base da polícia militar. E essa base da polícia militar, agora recentemente, há um tempo atrás aí, em questão de uma semana no máximo, ela foi alvo de alguns disparos de arma de fogo ali por criminosos ali daquela comunidade. A gente vai dar uma deslocada lá para intensificar o patrulhamento naquela região ali, justamente com o objetivo de dar uma resposta à criminalidade, né? É um choque em alerta o tempo todo. Área dominada pelo PGC também, pelo primeiro grupo catarinense. O que é o trajeto? Venda de droga, masculinos armados, troca de tiro com guarnições, aqui acontece. E os obstáculos no caminho? As pedras impedem a passagem dos carros, mas as motos conseguem avançar. Nesta comunidade, a equipe está dividida. Aí só ganha aí o beco aí, isso. Acho que eles não chegaram lá ainda. Não, não chegaram lá ainda, estão deslocando. Queria avançar então um pouco mais pra frente ali? Podemos ganhar? Então vamos ganhar ali. As guarnições vão entrar, por lados opostos. A viatura acelera. A ideia é cercar os criminosos. Vamos segurar aqui, deixa eles estourarem. Nós já estamos posicionando a jasmin branco aí, postivo. Começa a correria. Correu, correu. Segura, vai até o velho. Camiseta branca, boné branca. Calma pra frente. Camiseta branca, boné branca. Camiseta preta. Segura, 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 segura aqui. Duas mulheres e uma criança. O rádio avisa sobre o suspeito. Boletão preto, boletão preto, põe na cintura. Boletão preto, põe na cintura. A comunicação parte daqui, onde os policiais do choque avançam atrás dos que correram. Os agentes desconfiam que eles entraram nesta casa. As decisões acontecem em segundos. Deita aí, deita aí. O PM entra no imóvel. A situação se complica. Ô, senhor, ele tá trabalhando com esse cara aqui. Ei, ei, ei. Tamo na moral aqui. Tô só olhando. Vai verificar, já vai liberar. Tá tranquilo. Aparentemente um comércio. Daqui a pouco o chefe converso com vocês. Tranquilo? O senhor mora aí também? Não, não. Só tô entregando a parte. Logo, o jovem retoma o trabalho. Então, ele entrou aqui. Entrou, entrou. Porque a gente veio aqui. Não tinha como ele passar. Não, não tinha pra onde ir. E era o único que a porta aberta. Na praça, as equipes do choque conseguem alcançar os dois que correram. Vocês estavam subindo? Não, quando a gente tava vindo pelo bacon ali, esse de branco tava vindo correndo naquela patrulha. Tá. E deu de frente com a gente. Tá. E ele veio correndo com a pochete na cintura e a gente pegou ele aqui. Beleza. Só que ele tava só com o dinheiro. Tá. E o de preto, saiu naquela lanchonete ali, ele veio correndo nessa direção e o sargento pegou ele aqui. Tá. Aí quem tava com a droga? O de preto tava com a droga e o de branco tava com a pochete. E tava com a droga e o de branco tava com a droga e o de branco tava com a droga e o de branco tava com a droga e a pochete. A associação e aí o tráfico adorou pra todo mundo, né? A investigação segue. No muro de contenção, vários sacos vazios. Coloca o grampo no de maior, o de menor ali evita colocar o gema e conduz ali dentro da barra. Se precisar de apoio pra gente tirar a equipamento da viatura, o senhor joga pra minha. Os dois são informados. Inclusive pra delegacia, a princípio, por associação ao tráfico de droga. Positivo? Tirei o direito de permanecer calado, não ter direito ao advogado. As diligências continuam. Agora, em um galpão. Eu acho que é um só usuário, tá ligado? Um estrondo chama a atenção. Os policiais não se incomodam e seguem o trabalho. O maior é o gemado. E o menor, conduzido para a viatura. Coloca a mão pra trás. Quando, de repente, o barulho de novo. Os policiais revelam por que o som não abala as equipes. Pedra, tá? Tá pondo pedra lá de cima. Os traficantes jogam os pedergulhos de propósito, simulando uma explosão. É uma tentativa de ameaçar as equipes. A estratégia dos criminosos não funciona. É uma região que possui diversos becos, vielas, várias ruas. É uma comunidade que, infelizmente, ela foi construída sem um planejamento. E, infelizmente, por esse motivo, vários becos, várias vielas e várias ruas foram construídas de forma irregular. E aí é a grande dificuldade do nosso policiamento e do nosso patrulhamento, né? Pra que a gente pudesse fechar todos os acessos de uma comunidade, com certeza a gente precisaria de muito mais viaturas do que foram empregadas hoje, né? O choque conclui a missão. O choque conclui a missão.